Meninos, vamos falar do... procura o nosso amigo Donald Trump, já que não vamos falar da situação do Brasil, porque eu já tinha comentado aqui que ia acabar emplacando um molejão na cabeça. E emplacou. Comentei já antes, mas vamos dar a notícia agora. Vamos lá. Item 22. Vamos lá, Reinaldo. Os Estados Unidos proibiram a entrada de brasileiros e de outras pessoas que estiveram no Brasil nos últimos 14 dias. O presidente Donald Trump assinou a restrição neste domingo por causa da pandemia do coronavírus. A proibição não vale para quem reside nos Estados Unidos. Em nota, o Itamaraty afirmou que a decisão foi técnica. Segundo o chanceler Ernesto Araújo, a restrição não afeta o fluxo de comércio entre os países e o mais importante é que Brasil e Estados Unidos têm mantido importante cooperação bilateral no combate à Covid-19. Não era amor, não era, 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 não era. Olha, eu tenho um pouco de vergonha de ler essa nota do Ernesto Araújo, ou de ler essa afirmação do Ernesto Araújo, Porque é o seguinte, o Brasil fez tudo o que os Estados Unidos queriam, tudo o que os Estados Unidos pediram, sem cobrar reciprocidade nenhuma, zero. Então, por exemplo, o americano entra no Brasil sem visto. Sem visto. Chegar um americano aqui, entra sem visto. Vem lá do epicentro do coronavírus, entra sem visto. O Brasil não só precisa de visto, como a vigilância sobre a entrada de brasileiros nunca foi tão severa. Brasileiros sendo jogados lá, como outros, eu não estou defendendo que deveria ser tratamento especial, ninguém deveria ser tratado como eles tratam. As pessoas, quando são impedidas de entrar, tratadas como lixo. E aí? O meu amigão, Donald Trump, ali com quem o presidente conversa, crava isso no Brasil. Isso é uma mácula. Isso é uma mácula. A fama do Brasil no mundo é a pior possível da história. Eu tenho um monte de amigos jornalistas que cobrem, que são correspondentes na Europa, que são correspondentes na ONU. Nunca, 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 nunca a fama do Brasil foi tão ruim. Porque o Bolsonaro ganhou a fama internacional de um negacionista. Aquela fala, e a fala é dele, não é de ninguém, do Ricardo Salles dizendo, vamos aproveitar este momento de relativa tranquilidade, tranquilidade, com a Covid-19, para poder passar a legislação, ele usa a metáfora boiada. E aí, quando vem um país supostamente aliado, um governante supostamente aliado, e toma essa medida, crava no Brasil o posto de epicentro do coronavírus. Está claro? E isto porque temos relações especiais. Vocês imaginem se não houvesse as relações especiais. Aliás, os ataques absurdos ao Celso de Mello, o Celso de Mello fez o favor de tirar as referências à China ali, acompanhando a fita, eu imagino o que foi dito. Tem uma hora que o presidente acusa os chineses de terem agentes infiltrados aqui. Qualquer um que ouça a fita, qualquer um que ouça a fita, sabe que é do Partido Comunista Chinês da China que se está falando. Agentes quais? O governo sabe da existência de agentes chineses aqui? Isso está no discurso do Weintraub, isso está no discurso do Ernesto Araújo, isso está no discurso do próprio Bolsonaro. Atena do Paulo Guedes. Meio assim, é... A gente sabe que eles são complicados, mas temos que vender para eles... Tem que botar o pé no chão, senão as coisas se complicam. e uma vez em casa. E aí